Sinceramente, fala pra mim qual é a melhor skin, seria esse look completo vermelho ou até mesmo o de Huggy Wuggy Ou o Mussoumano Espacial Vambora então jogar Mussoumano Game Ué, vocês estão escutando? Parece um som de um celular vibrando, da onde está vindo isso? Será que é aqui debaixo? Alô? Não é aqui, será que está aqui atrás? Também não, ou será aqui atrás? Alô? Tá vindo daí esse barulho? Parece que tem alguma coisa aqui, só um minuto, não é aqui, só um minuto É no meu celular, rapaziada E tem uma mensagem, deixa eu ler aqui Mussoumano, faz uma batalha com o Paul O Paul? Aquele bichinho virtual? Enquanto eu procuro o Paul pra baixar, vocês conferem aí se estão inscritos no canal Vai lá, eu espero Aí, achei, baixado Vamos ver qual que é desse Paul Hey Paul Bonitinho Eu sou o Paul, faço o flow, do começo até o fim Agora que me dá show, vai ter que cuidar de mim Se eu me sujar, vai ter que me limpar Vai ter que aturar Tô sempre fazendo Hey Paul Pra eu tirar uma dúvida minha Tu é de frango ou de carne? Porque parece uma coxinha? Ou é de batata? Eu nem sei o que é você Mas se for, vou te fritar Ou eu vou fazer o purê Eu sou um alienígena Eu sou um surreal Sempre serei o melhor bichinho do que o Paul Quintos milhões de downloads no Google Play Tu por gostei Do atrai de sempre serei rei Tinha no passado Mas hoje cê tá ultrapassado Quando o talk to chegou Tu nunca mais foi baixado O gráfico é melhor Ele sim É um jogo bom É um bicho de verdade E não uma pedra marrom Enquanto não serve pra nada É um coitado Não teria bombado Se não tivesse me copiado Até a minha casa é muito mais bonitinha Tem um estúdio, sala de jogos, ambulatório e uma cozinha No seu próprio laboratório toma surra Pra minhas rimas puras Não vai sobreviver não usando a poção de cura Mas irritante, nada engraçada Ele tem estúdio do que adianta Não rima nada Blá, 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 blá Eu não tô te ouvindo Agora eu tô no quarto Eu rimo até dormindo Toma pau, pau Na rima Agora é beija Que eu ganho de você E dance como uma serenja Tava vendo aqui teu jogo Nem faz sentido Isso é claro Não tem braço Não tem perna Mas consegue andar de carro Meu jogo que é fácil, pô É só pular Tu tinha fama, pô Mas hoje eu que sou mais popular Toma Ei, pô Calma aí, cara Volta aqui Volta aqui, pô Calma aí que tem mais batalha, rapaziada Clica aqui na tela pra assistir E não esqueça de correr aqui nos comentários E baixar o Mussoumano Game Até daqui a pouco Pum